Oi para todos, o vídeo review do dia 21 de setembro, sábado agora, vai ser sobre o CAO Brasília. Ele é um charuto feito com o tema todo relacionado ao Brasil, fumo, design, as cores, o nome. Então eu vou aproveitar, ele foi um pedido também de dois membros do canal Mr. Charuto, e eu vou aproveitar que ele celebra o Brasil e vou anunciar uma grande mudança na Mr. Charuto Loja. E essa mudança vai tornar os charutos não cubanos que vocês querem fumar ainda mais acessíveis. Aquele charuto que às vezes você vê na loja e pensa duas vezes antes de comprar, vai ficar mais perto de você. Então não deixem de assistir o vídeo do dia 21 de setembro, o review do CAO Brasília. Mas o que eu quero falar com vocês hoje, de fato, a coisa mais importante desse vídeo, é o review do outro sábado, do dia 28 de setembro, aonde eu vou fazer o review de um charuto Cornelius & Anthony. E quem vai escolher esse charuto são vocês. Eu vou dar para vocês três opções. Deixa eu pegar elas aqui e eu vou mostrar para vocês. Um a médio, um médio full e um full. Os charutos vão ser esses aqui. Deixa eu colocar no óculos. Vamos começar pelo médio. É o Cornelius & Anthony Cornelius. Esse é o de body médio. Em seguida tem o Cornelius & Anthony Daddy Mac. Esse charuto tem um body medium to full. E o terceiro é o Cornelius & Anthony Mistress. Esse é um full body. Então eu quero que vocês votem. O mais votado vai ser o que eu vou fumar no review do dia 28 de setembro. Mas para votar, aqui agora em cima vai aparecer um card. E vocês vão clicar nele. Vocês vão ter as três opções. É só escolher o que vocês preferem. Eu vou deixar aí uns três, quatro dias. Depois disso o mais votado vai ser o escolhido. No dia 28 vocês vão ver qual que é o charuto. Tá legal? Então gente, muito obrigado. Até a próxima. Fumem bem. Espero vocês no dia 21 de setembro no review do CAO Brasília com as novidades da loja. Tchau.